Pastor Juarez Tavares mandou um recado para cantores e pregadores que cobram para pregar e desceu além, viu? Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Independente de religião, você aqui é bem-vindo, você aqui é bem-vinda. Deus te abençoe. E agradeço aos novos inscritos que estão chegando aí no canal, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus amados, veja só. Esse vídeo aqui foi de um tempo atrás que o Pastor Juarez Tavares fez. Mas veja só, você sabe que estourou aí, vazou aí um áudio da missionária Cristina Maranhão, dizendo que dois mil reais para pregar uma hora, uma hora e meia é pouco. Só ia por três mil. Depois, também, o Pastor Anderson Silva denunciou, fez uma denúncia sobre Camila Barros e cobrou vinte e seis mil reais para pregar lá fora. Para outro lugar, cobrou menos e mandou aproveitar a promoção, que era uma promoção. Como se fosse um comércio, a palavra de Deus, tá bom? Deixar aqui bem claro que eu não sou contra a pessoa levar a palavra de Deus e receber uma oferta, tá certo? Mas eu sou contra quem cobra, quem vende, tá certo? A palavra de Deus, pois a palavra não é dele, a palavra é de Deus. Então, Deus manda a gente dar de graça o que a gente recebeu de graça, tá certo? Agora, depende do pastor lá da igreja. Quanto ele vai dar para abençoar a pessoa que foi lá pregar, porque a pessoa precisa. Tem suas contas, tem sua família para sustentar, tá certo? Até o Pastor Anderson falou que já teve igreja que ele foi pregar, que recebeu dez mil, quinze mil. Teve outra que recebeu duzentos reais, trezentos, tá bom? Vejam só. Aí, o Pastor Juarez Tavares falou isso aqui. Veja que cajado. O negócio foi forte aí, viu? Ouçam isso aí. Vou colocar aqui para vocês aqui. Vamos ouvir isso aí. Olha aqui, ele pregando na igreja o que ele falou. Ai, 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 Jeová! Quem dera se Deus começasse a matar essa cambada! Ai, 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 Jeová! Epa, mandará, Vassel! Eu falei com o Pastor Washington dentro do carro, eu falei com o Pastor Washington, sabe por que eu não dou preço? Porque essa Coca-Cola aqui tem preço. E quando o Senhor compra ela, o Senhor é dono dela. O Senhor que joga fora, joga fora. Se quiser colocar no sol, coloca no sol. O Senhor comprou, é sua. Se quiser espirrar a Coca-Cola na água, jogar para lá, é sua. Você comprou ela. Faz o que quiser. O pregador, quando você compra ele, ele fala o que você quer. Você pagou por ele. Ele é o teu produto, é a tua mercadoria. O cantor, quando ele tem uma tabelinha de preço, ele tem que cantar o tanto que você quiser, porque você comprou ele. Mas o profeta, quando ele não se vende, ele fala o que Deus manda. Se você torcer o bico, come. Se não torcer, come também. Porque quem manda lá em casa é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Está gostando não? É, está não? Amandará Vassel. Jezabel também não gostou de Elias. Está achando ruim? Está, está. Herodes também não gostava de João Batista. É. Está gostando não? Está não? Os fariseus também não gostavam de Jesus. E quem falou que eu vim aqui para ser aplaudido? E quem falou que eu vim aqui para ser ovacionado? E quem falou que eu estou procurando plateia? E quem falou que eu só estou preocupado com a minha agenda de amanhã? O meu negócio é com Deus, amanhã é outro dia. O negócio é agora, é hoje. Põe tua casa em ordem, organiza tua vida. Arrependa do teu pecado. Desce na olaria. Pede perdão a Deus enquanto é tempo. Porque senão a casa vai cair. Vai cair. Olha só. Inacreditável que ele disse o quê? Te arrependo. Veja só. Essa mensagem foi de anos atrás. Ele disse, te arrependo. O que foi que ele falou ali? Para de cobrar para pregar. Ah, ele não estava falando. O contexto não era esse? Te arrepende enquanto é tempo. Coloca a tua casa em ordem. Para de... Vamos colocar palavreado aqui certo, irmão? O que ele falou ali? Não com essas palavras que eu estou falando. Mas foi o que ele quis dizer o quê? Se arrepende do teu pecado, porque senão a casa vai cair. Entendeu? A casa vai cair. Entendeu? E o que foi que aconteceu agora? Hum? O que foi que aconteceu? Vazou o áudio da Cristina Maranhão, da missão da Cristina Maranhão. E também um pastor denunciou Camila Barros. Tinha cobrado sete mil para pregar na igreja. E o pastor Anderson Silva também. E Camila Barros cobrou vinte e seis mil reais para pregar lá fora. Para vocês verem como é que é as coisas, irmão. Você acha que eles ouviram essa mensagem do pastor Juarez Tavares? Essas pessoas que cobram para pregar e para adorar a Cristo? Sim. Você acha que ele ouviu quando o pastor Juarez Tavares falou? Coloca a tua casa em ordem, porque senão a casa vai cair. Te arrepende quanto é tempo. Sim. Você acha que essas pessoas agora, depois que descobriram isso delas, vai ter a mesma credibilidade que tinha antes? O mesmo respeito? Você acha? Você acha, meu irmão, depois que descobriram essas coisas aí, que eles cobram esses valores absurdos para pregar a palavra de Deus? Provado com áudios aí, a missionária dizendo que dois mil era pouco, tinha que ser três, senão ela não ia. E agora, como é que fica? Viu? E eu vou fazer uma pergunta a vocês, quero saber da opinião de vocês. Vocês acham que eles agora vão parar de cobrar para pregar? Vocês acham ou vai continuar? Quer que eu diga a minha opinião? Não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito. Eles não vão parar de cobrar para pregar, vão continuar cobrando os valores absurdos para pregar a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque agora, se as pessoas estão aos poucos, muitas vezes elas nem percebem, mas estão se afundando, na lama, cada dia mais amando mais o dinheiro. E depois vai fazer, sabe o quê? Começa a virar o quê? Servos de mamão. Aí, meu irmão, o amor, o dinheiro é raído de todos os males. Aí as coisas começam a se complicar, viu? Deixe sua opinião aí. Você acha que eles vão parar de cobrar para pregar ou vão continuar cobrando? Às 21 horas tem live aqui, tá bom? Conte com a sua presença. Às 21 horas, viu? Não espere o YouTube notificar, não, viu? Todo dia, às 21 horas, vem aqui no canal Erick Ribeiro, que tem live, tá bom? Deus te abençoe. Deixe a sua opinião aí, em nome de Jesus. Amém.